O meu dia e o de milhares de brasileiros começa bem cedo, por isso a toda hora é a hora 1 da notícia. Você que está acordando, se preparando para sair, você que está a caminho do trabalho ou que trabalha até o dia amanhecer, seja qual for a sua rotina, tem informação quente te esperando na sua hora, a hora 1 da notícia. Que a partir de segunda, dá de cara nova, cenário novo.